Graças e Pais, irmãos. Eu falei de manhã sobre um agradecimento dos irmãos lá do Piauí, pastor Nelson, e queria só reiterar da importância da obra de missões. Esse trabalho cada ano, quando irmãos viajam para serem veículos da mensagem do evangelho, mas também contatos. A importância desse grupo daqui lá no Piauí, eu vi durante os dias conversando com os irmãos e amigos de lá, foi muito importante. Então, nós precisamos dar valor à obra missionária e aquele toque que Deus permite através de cada um de nós. Seres indignos, mas Ele usa para a sua glória. Ainda dentro desse conceito mais pastoral, eu sei da importância da internet. Ela é um instrumento fantástico. Mas também tem os perigos. E muita gente tem sido envolvida por causa de contatos e a gente tem que ter cuidado com a internet. Os pais precisam ter cuidado com a internet, com os filhos. Conversando com a delegada aqui, ela me contou casos muito sérios que a Polícia Federal está envolvida tentando resolver essas questões de abuso. E também o perigo da internet da igreja. Eu queria que eu pusesse aqui no Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Existe um perigo da internet na igreja. Ela vai ser muito útil, ela é muito útil, mas há o perigo quando você se acomoda e não quer ter relacionamentos. Hebreus, capítulo 10, verso 25. O que diz aí? Eles vão ter que consertar aqui o que houve. Para você ler outra vez. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O escritor da Carta aos Hebreus, por volta do ano 60, já estava tendo esse problema lá. Alguns que não queriam congregar. Por alguma razão que eu não sei bem exatamente, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Existe alguma razão para congregar, a não ser a gente estar juntos aí? Existe alguma razão além do físico? Eu, hoje, fui muito abençoado com as palavras... Eu estava sentadinho ali porque eu estou com uma gripe. Se eu falar em alemão hoje aqui, vocês não levem em consideração. É porque a irmã Ingrida mandou umas pastilhas alemãs para eu chupar. De modo que se eu falar em alemão aqui, vocês já viram. Eu estava sentadinho ali, nem vi a fisionomia, mas o que importa não é a fisionomia e nem os... São os textos, a postura da revelação que está caindo no coração da gente. Lógico que pelo som em casa a gente ouve. Mas Hebreus, capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Hebreus 2. Por quê? Porque convinha que aquele por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que significa como os que são... Tanto o que santifica. Santifica. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Presta atenção nessa expressão aqui. É Jesus dizendo, na profecia do Salmo 22, 22. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aquele que desceu do céu, que veio habitar entre nós, que morreu, ressuscitou, ele agora vem cantar louvores no meio da congregação. O Senhor está aqui. Você conhece a expressão da missa católica? Muito interessante. O Senhor está no meio de nós? Como é que responde? Estou com vergonha de responder? O Senhor está no meio de nós, e ele está cantando louvores ao Pai. Ou vocês só acham que existe o mundo físico e não existe o mundo espiritual aqui? Dentro dessa sala, certamente há muitos anjos, muitos anjos de Deus e muitos anjos do maligno. Pode ter certeza que essa congregação aqui não é só nossa, de pessoas físicas. das pessoas físicas e das pessoas espirituais. Pessoas físicas regeneradas e pessoas físicas não regeneradas. Pessoas espirituais de Deus e pessoas espirituais do maligno fazem parte dessa congregação e essa congregação aqui está diante do altar de Deus. Agora, eu, na minha comodidade, fico em casa assistindo fantástico. É fantástico. Mas eu estou deixando de usufruir e de participar, junto com os irmãos, daquilo que Deus nos chama a atenção. Hoje de manhã, eu contei uma historinha de um ministro da Inglaterra que foi receber uma comenda da corte inglesa, como é que chama? É da... dos lordes, da casa dos lordes. E ele estava lá sentadinho e o negócio foi demorando e de repente procuraram o ministro e ele... Primeiro ministro da Inglaterra, século XIX, final do século XIX. E quedeu o ministro? Tinha sumido. Procuraram. Quede, quede? Foram atrás dele. Ele estava no coral da igreja, estava fazendo o quê? Ensaiando para cantar no domingo. Aí perguntaram, ministro, o senhor... Tinha uma comenda para receber. Ele disse, não, eu tenho uma glória para prestar ao meu pai. Mas espera aí, ensaiar não é menos importante do que receber uma comenda? Não. Quero prestar louvor adequado ao meu Deus. Estava lá no coral da igreja, igreja anglicana, prestando o seu tributo a Deus. De modo que eu quero dizer, o perigo, aqueles que não podem vir, tudo bem, não venham mesmo, recebam, estão distantes, os irmãos de outros lugares são abençoados, mas não sente na comodidade. Esse lugar aqui é de gente imperfeita, mas de gente aceita pela graça de Deus. e são pessoas tanto espirituais quanto... Você sabe, eu não tenho nenhuma preocupação que os demônios também estejam aqui, porque eles estão sob o controle daquele que o venceu lá na cruz. Sei que algumas pessoas querem desconsiderar esse assunto, mas... Ah, aliás, eu vou, só para dizer o seguinte, nesse ainda, nesse aspecto, eu sei que o irmão Mário Rocha usou a palavra voluntário, eu não gosto muito dessa palavra voluntário, porque de fato nós não somos voluntários, nem os muçulmanos são voluntários. Eles se sentem privilegiados morrer por a sua causa. Eles consideram uma glória poder morrer como um homem bomba. Só para vocês terem uma noção, é a religião que mais cresce no mundo hoje. É o muçulmano. E eles são dispostos. Agora eu digo, Jesus é o meu senhor e ainda acho que é voluntário. Se ele é o meu senhor, não há voluntários no reino de Deus. Abra a sua Bíblia, em João 1, capítulo 5, nós vamos continuar aqui no nosso médico ferido. João 1, capítulo 5. Vocês sabem que durante alguns dias nós temos alguns domingos meditados em cima deste paralítico de Betesda. A história desse homem que Jesus encontra naquele ambiente, uma espécie de hospital, onde havia cinco pavilhões e multidões de pessoas e Jesus escolheu aquele homem que estava ali há 38 anos, impossibilitado de andar porque era paralítico. E Jesus faz uma pergunta, queres ser curado? Nós já analisamos aqui algumas facetas da paralisia física e hoje nós temos uma irmã amada, Anésia, por causa de um acidente de automóvel, ela estava deitada no banco de trás, naquele tempo não se usava cinto de segurança, houve uma batida, o carro capotou, ela foi lançada fora e tem uma lesão e ela é hemiplégica, paraplégica, não pode andar, mas a Anésia é muito ativa, não sei se vocês sabem, ela tem uma horta na casa dela, onde ela planta, ela colhe, ela lava roupa, ela cozinha, ela limpa chão, isso é bom dizer, porque tem algumas pessoas que tem tudo e ainda acham que não podem fazer as coisas, a Anésia não é, ela não tem glória nenhuma nisso não, mas ela é uma pessoa que tem força de vontade nesse sentido e trabalha e faz as coisas e dirige, vai por esse Brasil lá fora, dirigindo o carro, mas ela é paraplégica, tem outros que são tetraplégicos fisicamente, tem pessoas que são paraplégicos emocionais, eles são fisicamente perfeitos, mas emocionalmente não conseguem ter relacionamentos significativos, às vezes é a timidez que nos mantém enclausurados e paralíticos nas nossas emoções, temos medo, aqui está um cara que tem, sofre da paralisia emocional, por causa de um abuso sexual, traz consequências, por causa de um abuso de violência física, um pai que às vezes pega o filho e bota o filho debaixo do pé e dá uma surra no filho com o pé no pescoço, ele vai para o resto da vida com uma paralisia emocional, se não for tratado isso à luz da cruz de Cristo, essa pessoa fica pelo resto da vida trazendo sequelas, quantas pessoas não só tímidas mas amarguradas mantêm-se paralíticas em termos relacionais e durante algum tempo nós falamos um pouquinho das várias formas de paralisia de manutenção de um ser trancado em cárceres apertados uma série de mensagens que foram pregadas aqui em que ano Alexandre? Você não sabe os anos não? Você que gosta dessa mensagem eu também não sei mas são cárceres que aprisionam a pessoa fica os relacionamentos são doentes mas também tem a paralisia espiritual e nós hoje queremos tratar um pouquinho sobre os preconceitos e um deles é muito interessante é os dogmas religiosos que amputam a relação de verdadeiro filho de Deus então vamos ler João capítulo 5 versículo 6 Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo perguntou-lhe queres ser curado? Bom nós já vimos aqui né essa pergunta queres ser curado? Pai teu filho fez uma pergunta queres ser curado? Será que essa pergunta pai é inútil? Traz-nos revelação eu pergunto eu pergunto para vocês será que Jesus estava falando bobagem? O homem estava 38 anos paralítico e ele pergunta queres ser curado por quê? Porque muita gente não quer ser curada a doença dela vai servir de desculpa de álibi para o seu fracasso ele quer ser sempre um coitado é uma forma de chamar atenção para você ficar passando a mão em cima há pessoas que gostam de falar das suas falhas dos seus defeitos dos seus problemas para que o outro chegue e diga não é bem assim você é até bonzinho às vezes nós falamos do sofrimento que estamos enfrentando as coisas são muito difíceis mas é difícil para todo mundo mas tem gente que gosta de focalizar a coisa difícil para chamar atenção porque ela acha que o mundo o centro do mundo é o seu umbigo é uma doença emocional é uma doença psíquica é uma doença espiritual mas nesse caso aqui Jesus estava curando um homem no dia de sábado e o sábado era um um momento sagrado para os judeus o sábado era fechado para balanço ninguém fazia nada era um tempo de descanso e aquilo causou um impacto muito grande no meio do povo judeu Jesus fez sete milagres no sábado por incrível que pareça o sete é muito emblemático porque ele é um número do completo e é também o número do sábado o sábado é o sétimo dia e ele fez sete milagres no sábado parece que ele tinha preferência por fazer milagre no sábado se tinha oportunidade Jesus estava quebrando o sábado mas a bíblia fala de cinco sábados e cada sábado está falando de alguma realidade primeiro sábado é o chamado de sábado da criação vamos para Gênesis capítulo 2 Gênesis 2 2 e 3 e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda obra olha que interessante abençoou Deus o dia sétimo e o separou o santificou porque nele descansou de toda obra e aqui temos um nós falamos no grupo do novo nascimento no congresso nós temos um grande paradoxo aqui porque ele diz que Deus descansou de toda sua obra e sábado ou shabat significa descanso mas Deus não cansa como é que ele descansa em Isaías 40 verso 28 nós encontramos a palavra de Deus dizendo que ele não tem cansaço Isaías 40 28 não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor o criador dos fins da terra nem se cansa nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento como é que ele não cansa e ele descansou quando Deus criou o universo ele criou todas as coisas pelo sopro da sua boca pela sua palavra ele não perdeu um átimo de energia de si mesmo nós quando fazemos algum esforço nós nos cansamos porque nós perdemos energia Deus não perde energia porque tudo não é panteísmo por favor porque tudo que ele criou faz parte de toda sua ação criadora sem nenhuma expressão de perda de si mesmo Deus não se perdeu não se cansa mas o que que significa então esse descanso de Deus no sétimo dia é que a obra foi completa foi acabada não tinha nada por fazer mais é o descanso daquilo que não tem nada mais para fazer nós temos naquele mesmo texto de João 5 agora João 5 17 Jesus dizendo meu pai trabalha até agora e eu também trabalho portanto o que ele está falando nesse primeiro sábado é o sábado da coisa completa da coisa realizada foi tudo feito havia um tov meod expressão hebraica muito importante que é está tudo bom foi tudo muito muito bom está tudo perfeito tem nada para ser feito mais está completo aí Deus descansou então o primeiro dia do homem na terra é dia de descanso o homem começa descansando e não trabalhando era sábado dia de descanso assim como a vida cristã que começar pelo descanso e não pelo labor amor em gênesis capítulo de perdão em êxodo capítulo 16 verso 23 nós temos aqui o sábado da santificação ou o antídoto da murmuração o sábado da santificação respondeu-lhes ele isto é o que disse o senhor amanhã é repouso o santo sábado do senhor o que quiser descozer no forno cozeio e o que quiser descozer em água cozeio em água e tudo que sobrar separai guardando para amanhã seguinte o que é isso aqui isso aqui é a história do do povo de israel no deserto saiu depois de 45 dias começou a murmuração a murmuração começa quando você não vê a alternativa Deus havia de ter eu vou cuidar disso não tinha mais o cardápio do Egito e eles começaram a reclamar por que que nos tirou de lá do Egito para nos fazer morrer aqui Moisés fala com Deus e Deus diz tá bom eu vou fazer uma comida para eles e aí começou cair do dia 46 da saída do povo de israel até a entrada na terra prometida toda manhã caia uma espécie de orvalho e formava uma camada branca em que cada um poderia juntar um gomer o gomer é uma medida de mais ou menos dois litros para cada pessoa então lá em casa seríamos cinco minha esposa três filhos e eu nós tínhamos que colher dez gômeres ou por exemplo cinco gômeres dez litros todo mundo ia comer a mesma quantidade na casa do Alexandre são três ele tinha que levar três gômeres na casa do Carlão são quatro quatro tudo forte mas não podia levar mais aí é onde estava o problema alguns começaram a dizer o seguinte pode faltar amanhã vamos levar um pouco mais hoje e aí quando eles fizeram isso o que aconteceu bicho aquilo manceu cheio de bicho ficou podre porque a falta de confiança em Deus apodrece a pessoa o relacionamento de você ter que guardar para poder se manter significa eu tiro a confiança de Deus aquela coisa apodreceu aí Moisés foi falar com o senhor ele disse agora vamos fazer uma coisa mas tem um dia para descansar e como é que vai ser naquele dia na sexta-feira todos devem levar porção dobrada porção dobrada na sexta-feira então na minha casa que seriam cinco levaria dez e ele disse para preservar você pode cozer ou pode assar e você terá no outro dia não vai estar bichado e você faz isso na sexta-feira sexta-feira é o dia que foi feito o homem o sexto dia sexta-feira é o dia da morte de Cristo sexta-feira é o dia da porção dobrada da suficiência para o descanso Cristo é a nossa suficiência ele é a porção dobrada de Deus para o tempo de carência mas no tempo de carência ninguém precisa de uma aposentadoria antecipada ele já mantém a condição de dar a você hoje naquele dia você vai ter a quantidade exata que você precisa não vai ter nem mais nem menos vai ter o que você precisa a suficiência de Cristo é o tempo é o tempo da santificação para a comunhão o descanso de Cristo mas se existe um outro sábado Levítico capítulo 25 verso 1 é o sábado da terra a terra também precisa descansar esse é um dos problemas sérios hoje no mundo nós só estamos tirando da terra retirando da terra retirando da terra e a terra vai envelhecendo ela está sofrendo a gente não coloca adubo orgânico aí o Edson já riu ali porque falei de um assunto e ele entende a gente só põe os adubos químicos das grandes multinacionais agora vou fazer uma propaganda para o Edson aqui de graça adubo químico que custa uma tonelada Sérgio quanto custa uma tonelada de adubo químico Sérgio hein 800 reais Edson quanto custa uma tonelada de adubo orgânico 180 mas as grandes multinacionais não deixam que se façam adubo orgânico ou as fábricas de adubo orgânico por que adubo orgânico é feito com barriga de frango rumen de gado palha de milho serragem de madeira tudo que é orgânico que vai jogado no lixo coloca e faz um adubo para fazer fede mas é útil e restaura a terra a outra só bota a planta suga e a terra fica empobrecida desertifica a terra para que isso não acontecesse Deus disse assim quando vocês entrarem na terra prometida vocês vão tirar durante seis anos vocês vão plantar e colher no sexto ano vocês não vão colher no sétimo ano vocês não vão colher mas como é que nós vamos viver olha eu planto no sexto para comer no sétimo eu planto no sétimo para comer no oitavo ora se eu vou plantar no sexto e não vou plantar no sétimo como é que vai ficar no oitavo então Deus disse assim olha eu vou fazer um negócio com vocês então vamos dar um lidinho aqui em capítulo 25 de Levítico verso 1 disse o senhor a Moisés no monte Sinai por favor meus irmãos volta 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 monte Sinai foi no monte Sinai todo o livro de Levíticos não fala do monte Sinai ele fala Deus está falando da tenda da congregação ao povo mas aqui ele falou do monte Sinai o que que significa isto é antes dos dez mandamentos e isto aqui é uma lei do governo de Deus para com o seu povo na face da terra ele falou com o povo do monte Sinai uma coisa vamos ver o que que ele falou fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando entrardes na terra que vos dou então a terra guardará um sábado ao senhor vai guardar o que um sábado o que é um sábado ao senhor a terra vai guardar um sábado eu sei o que é eu guardar um sábado quer dizer que eu tenho que guardar um dia na semana para descansar se você achar que isso é bobagem eu acho que é bobagem não tenha descanso e aí você vai ver o que acontece com a sua vida não é mudar de atividade não é descansar mas também não precisa ser tão rigoroso assim como o judeu fazia que ele não aperta nem o botão do elevador fazia não faz verso 3 6 anos semearás o teu campo e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos 4 porém no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra um sábado ao senhor não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha e aí como é que a gente vai comer no oitavo ano continue o que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás e as uvas da tua vinha não podada não colherás ano de descanso solene será para a terra mas os pode continuar mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e ao teu servo e a tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra todo o seu produto será por mantimento a terra vai produzir aquilo naturalmente vai ser para você comer e tirar mas você não vai plantar você não vai agredir a terra você vai deixar a terra em descanso oito contará sete semanas de anos sete vezes sete anos de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos agora você presta atenção uma semana tem sete dias ele agora falou de sete semanas de anos sete vezes sete quarenta e nove anos cada quarenta e nove anos teria que ter mais um ano de descanso era chamado ano do jubileu ano da festa ano da libertação este é o outro sábado eu tenho o sábado da criação eu tenho o sábado da consagração da alimentação da comunhão da relacionamento eu tenho o sábado da terra o sábado da terra certo eu tenho o sábado deixa eu ver o sábado eu saltei uma aqui o sábado da criação o sábado da santificação o sábado do trabalho eu sabia que tinha saltado o sábado do trabalho que é o sábado da semana seis dias trabalharás e no sétimo descansarás o sábado da terra e temos o sábado de cada sete vezes sete anos então no primeiro ano eu trabalho no segundo ano eu trabalho no terceiro ano eu trabalho no quarto ano eu trabalho no quinto ano eu trabalho no sexto ano eu trabalho no sexto ano eu não trabalho o que que Deus prometeu pro povo de Israel é que no sexto ano a terra iria dar o dobro mas você vai dizer assim mas por que que só vai dar o dobro no sexto não dá o dobro no quinto no quarto porque ele quer trabalhar com você ele quer trabalhar com você e comigo uma coisa chamada fé ele é que governa o mundo e quando ele governa nós não andamos pelas leis da economia nem as leis do mercado nós andamos pela lei da confiança no Deus que dá a palavra era pra descansar você agora não vai trabalhar eu vou dar o dobro e será para o eu acho que é no verso vamos ver se no verso nove vamos ver se é então no mês sétimo aos dez do mês farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra aí está isso é pro ano do jubileu não é isso mas ele diz assim vai ser para o ano sétimo para o ano oitavo e até o início do ano nono esse é um tempo de confiança Deus é o Deus que diz que cumpre aquilo que ele diz mas a paralisia espiritual quer fazer com que nós coloquemos Deus dentro dos nossos dogmas das nossas leis versículo 22 vamos lá para o versículo 22 olha lá no oitavo ano semeareis e comereis da colheita anterior até o ano nono até que venha sua messe comereis da antiga mas você o que o senhor quer dizer com isso eu quero que vocês ponham a minha terra em descanso a terra precisa descansar nós estamos exaurindo 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 chega um tempo que vai acabar você imagina quanto petróleo tem na terra você diz assim muito mas só tem aquilo que tem não tem mais petróleo tem muito petróleo mas o muito é só aquele se eu consumir aquele o que vai sobrar a questão do mundo hoje nesses aspectos ecológicos tem a ver com petróleo é um problema da energia os Estados Unidos consomem da energia do mundo 45% só os Estados Unidos e o mundo todo consome os outros 65% 35% não 55% eu estou ruim em matemática 55% o mundo todo consome 55% e ele consome 45% da energia do mundo e por isso que ele não queria que outro e o problema é o problema de petróleo e não um problema mas também um problema do envelhecimento da terra nós temos aqui hoje um auditório de umas 700 pessoas você imagina o que é que 700 pessoas defecando a gente tem que falar um pouco claro porque o lixo do mundo é uma das coisas mais sérias e nós estamos estragando a terra porque o nosso miolo não serve para nada o Edson sabe que toda aquela camada de matéria orgânica se puser 100 gramas de fezes humanas estraga tudo eu não estou falando teoria o homem é um bicho tão estragado que nem as fezes dele prestam prestam você diz não mas eu não sou assim você é pior você não admite agora meu irmão Deus queria uma terra de descanso mas o pior de tudo é que no ano da jubileu olha não trabalhava cada sete anos cada seis anos trabalhava o sétimo descansava e cada sete semanas de sete anos ia cair no ano quarenta e nove então o ano quarenta e oito eu trabalhava o ano quarenta e oito eu trabalhava o ano quarenta e nove eu não trabalhava e o ano cinquenta eu não trabalhava e agora a a seara do ano quarenta e nove tinha tinha que servir para o ano do ano quarenta e oito tinha que servir para o ano quarenta e nove para o ano cinquenta para o ano cinquenta e um até o ano cinquenta e dois o que que significa três dias quando você parar na bíblia para ver três dias você vai encontrar muitas coisas terceiro dia na criação é o dia que aparece as coisas verdes vida três dias para adoração no deserto estava apontando para o três dias depois da morte daquele que morreu na sexta-feira e ressuscita no domingo o terceiro dia o dia da ressurreição onde nós temos a abundância da suficiência de Cristo é o ano aceitável do Senhor é o sábado da nossa aceitação quer ver dê uma lida e Lucas capítulo cinco capítulo quatro o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu 18 4 18 19 o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor que ano aceitável é este é o quinquagésimo ano do descanso o povo de Israel aí os matemáticos os físicos bíblicos vão estudar mostra que eles deixaram de cumprir o jubileu do Senhor por 490 anos eles não cumpriram o jubileu e por isso o povo foi para a Babilônia a ida para a Babilônia do povo de Israel tinha como objetivo pagar o tributo da terra enquanto eles ficaram 70 anos porque 7 vezes 7,49 enquanto eles ficaram na Babilônia a terra descansou nasceram árvores e formaram florestas e aquela terra que tinha sido exaurida pôde descansar Jesus está falando uma coisa muito importante a Bíblia diz eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor o ano da aceitação do Senhor sabe que naquele dia do ano do jubileu João eu lhe devo 300 mil reais no ano do jubileu a conta era zerada você podia me cobrar até o ano 49 se eu não pagasse no ano do jubileu você tinha que 300 mil reais foi embora foi nenhum escravo podia ser escravo no ano do jubileu nenhuma dívida todas as penhoras eram desfeitas no ano do jubileu nenhuma propriedade poderia ficar mais na mão daquele que tinha ficado com a propriedade como calção garantia tudo era devolvido para o seu dono porque é tempo de libertação é tempo de festa o que é esse ano aceitável é o descanso do sábado agora eu vou perguntar para você quando Jesus chegou para o homem e disse quer ser curado ele deu uma série de respostas como nós damos uma série de respostas quando pergunta assim quer ser curado muita gente aqui diz é mas eu eu fui violentado é mas eu fui eu fui esquecido é mas meus pais eram muito duros é mas você não sabe a gente dá uma série de respostas quer ser curado agora que sábado era aquele era um sábado religioso de mentalidade tacanha que era capaz de dar água ao boi que estava com sede e tirar aquele que caía de dentro do poço mas não era capaz de olhar para uma pessoa que estava aleijada era um sábado estúpido que estava preocupado mais com as coisas de sua realização do que a realização das pessoas que não tem nenhuma realização e Jesus quebrou aquele ano aceitável era o sábado do jubileu de Deus eu vou quebrar isso aqui por isso ele fez sete milagres dos sete milagres um o primeiro deles é a expulsão de um demônio porque é o demônio que faz com que nós fiquemos com uma vida voltada para a mediocridade que Deus nos deu neste mundo para sermos filhos libertos de Deus primeiro é o demônio e os outros seis são curas e nós vamos tratar de todas essas curas durante esse período da libertação do sábado o sábado que é o tempo da cruz a cruz que nos tira das algemas da mediocridade do raciocínio que acha que se eu pensar aqui com é que Deus vai agir nessa lei de mercado se eu se eu não fizer de acordo com nós vamos estudar um pouquinho sobre a bolsa comum que está no capítulo primeiro do livro de provérbios a bolsa comum onde todos eles governam num só princípio que é tirar o dinheiro dos trouxas chama-se bolsa de valores e em nós cada dia mais pobres e eles cada dia mais ricos e quanta gente tem entrado nesse conto do vigário inclusive eu comprando ações da bolsa e ficando alçados aqui nesse auditório nós temos alguém que tenha entrado nessa coisa também deixa eu ver pelo menos temos alguns corajosos que levantaram a mão os outros são covardes que vivem aí presos por esse sistema que controla e governa e paralisa mas a ganância é maior eu preciso levar vantagem nós vamos fazer um estudo no último domingo deste mês do dia 27 sobre a dadivosa dádiva nós vamos tratar um aspecto muito sério que George Miller diz não é o quanto nós damos mas o quanto nós retemos que diz o quanto nós somos fiéis a Deus não é o quanto nós damos de dízimo é o quanto nós guardamos e o assunto é mais sério do que a gente pensa que nós estamos achando que dízimo é uma gorjeta que se dá a um garçom que nos serviu é bem verdade que nos Estados Unidos chega a ser vinte por cento né quinze a vinte por cento a gorjeta a nossa é menor do que a americana é só dez mas esse Deus quer nos mostrar algumas coisas como nós podemos ser libertos e ele e ele fazer prosperar nessa terra que mana leite e mel vocês são paralíticos doutrinários quando eu descobri que eu sou um paralítico não como anésia a minha esposa uma vez me disse sobre o meu medo de atender telefone de usar telefone me dá paura falar no telefone tenho dificuldades prefiro ir lá na casa da pessoa e falar com o Fernando conversar com ele do que usar o telefone a esposa disse bem você precisa lutar contra isso eu disse eu tenho lutado mas é um negócio que é mais forte do que eu não gosto de telefone tem que usar telefone tem que usar telefone mas detesto telefone tem um paura com telefone e mais agora é esse tal de celular porque esse é um invasivo no meu tempo de criança lá no Piauí não tinha nada disso e lá tinha molecular vai moleque lá dá um recado e eu aprendi a olhar no olho das pessoas eu não gosto de falar com ninguém por telefone porque eu não vejo a cara dele eu não sei se ele está fazendo careta para mim e como há uma desconfiança emocional muito séria não gosto de telefone eu creio que Deus pode fazer um milagre ainda tem sete milagres para ser feitos no domingo no sábado tempo de libertação tempo de festa tempo de júbilo tempo de dançar porque fui aceito e não tem que viver na pressão deste mundo a não não Legenda Adriana Zanotto